Nenhuma substituição do lado do Fernandópolis, da Matonense nós vamos verificar também. Três substituições da Matonense, viu, Valdinei? Tem falta cobrado a equipe da Matonense e botou essa bola na área. Saiu errado ali o goleiro! Gol! Da Matonense! Ah, o goleiro seguida na área, saiu mal ali o goleirão Guilherme, do Fernandópolis, subiu de cabeça para montar a bola de paquera com a rede. Foi bem ali, aos três minutos e meio do segundo tempo, montou a bola ali de paquera com a rede, o primeiro do jogo está na frente a Matonense, Valdinei. Então, quem sabe o empate estaria de bom tamanho aí para o Fernandópolis, nas circunstâncias que o jogo está. 41 minutos do segundo tempo, 1 para Matonense, 0 para o VVC. Tem falta ali o VVC para fazer a cobrança. Está chegando ali o Mineiro e vai botar essa bola na área. Foi cobrada, veio o desvio! Gol! 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 VVC! Marinheiro, camisa número 17, 42 minutos do segundo tempo. A bola batida na área. Marinheiro, escreve seu nome na história. Deixa aí, fica de bem com a galera. Que bom ver a bola no fundo da rede, Valdinei. Gol!